Tá bom, vambora, foda-se. Missão campeão, tem que levar comida pra caralho. Bandagem pode trazer todas. Não é nem exagero. Aqui pode levar esse daqui, esse daqui, tochas... Chave ou água benta agora? Essa é a questão. A chave ou água benta agora? Essa é a questão. O motivo desse aqui, traz os dois. Partiu wipe? A coisa não tem nome. Ou não precisa de linguagem. Sem dúvida, aqueles que acreditarem a sua palavra essa vontade são recompensados de uma forma... As criaturas de abençoamento são tão repulsivas como são robustas. As criaturas de abençoamento são rompidas. As criaturas de abençoamento. Protegando seu gestante de Deus. A maldade fez abençoamento. A maldade fez abençoamento. Ela se escrava fortemente no meio do piso. Apenas a espada de pilares de ciclo. Apenas a espada de ciclo. Vamos ver que os ataques aqui vai ficar como né? Sinistro. Abençoamento, tanto o inimigo. Apenas a espada. Como eu usei a espada de ciclo de ciclo. Apenas a espada de ciclo. Eu usei o seu gestão. Apenas a espada de ciclo de ciclo. Eu usei a espada de ciclo. Aqui agora vamos de tirar a velocidade Ele não tem proteção, né? Então tira a velocidade Aí flash no cara que eu marquei Se menos 7 esquiva cada 25 de luz Esquiva Joga a luz na cara dele Se bem que não, vamos tirar a esquiva dele Aí aqui a gente dá um stun neles, consegui Boa Se não atacar não toma dano Não é isso aqui, vai Melhor Tá de boa aí de novo Beleza Calma que foi só o primeiro combate O pior é que nem revelo o que tem na sala Eu preciso de 3 coro de ferro E não revelo o que tem na sala Mesmo com reconhecimento Tudo o que você aprende no jogo, amigo Se vira Crescimento maligno Crescimento maligno Death waits You're the slightest lapse in concentration Um voo poderoso! já que dura o combate inteiro marca esse comédia aqui dá um chuchão nele ali que talvez a flecha mate ou não né quase agora morre putz hum merda eu achei que ele ia bater na arqueira até com menos vida morreu lixo e destrua eles eu vou usar uma bandagem que eu trouxe bastante justamente porque eu sei que aqui só tá sacramentos no lugar inteiro vamos nesse cara aqui 4 draw de trás agora a gente marca ele se bem que 9x15 9x15 também tem chance de dar crítico aqui tem 25% de dar crítico eu confio putz me divido ai ta bom tá bom e 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 Perfuração de armadura, já ajuda Agora vamos tirar Esquiva dele De novo Ainda tem 19 Galera que tem tripofobia Chegou nessa dungeon aqui, para o jogo Se alguém estiver na live eu peço desculpa Mas... Enfim 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 Gente Enfim 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 Dano massa, perfeito Dano massa, perfeito Nossa, um de vida, mano, é foda Tem que gastar um ponto só pra, olha, 37 críticas agora Cadê esse crítico, eu não preciso Aqui, tá com 11, só um chutão Eu entendi que esses dois bichos ali são os mais chatos Esse cara querendo que ele não consegue bater na backline Então tá de boa Toma ele Só pra ficar ligeiro Cura o Ornstein, agora que ele tá com sacramentos Tem que ficar só bater ali atrás Esse cara deve chamar reforço Você vê que não, ele só tem da carne a cara e muro de carne Então ele não tem ataque Esse cara sozinho não faz nada Abaixa um cadáver aí Traz ele pra cá Aí agora cura Cura ele de novo, ele ainda tá com sacramento Tendo seu tamanho aqui, gigante provavelmente Pelo que é campeão Provavelmente vai passar as duas horas no Darks Doom E eu vou tá nessa mesma Doom Essa expediência, pelo menos, promete sucesso Ó, uma parte boa que eu não vou encontrar o Pregador Já matei ele três vezes Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Caraca velho, eu não acho o negócio que eu preciso pativar Esse aqui só reforça também né, então ele não faz nada Ativar os revites aqui devidamente É, eu tô focando todo o stress no Ornstein Aí, machucou Vou dar uma proteção aqui Flash no que eu marquei agora Vai de base Vai de base Vai de base Vai tentar atordar o primeiro Aí azedou em Ornstein Ah, você tem guarda também? Eu não te alcanço pra te dar proteção Mas se der o soco vai pegar em você Ele tem esquiva ainda Vamos tentar atirar isso daí É, o Ornstein, espero que seja bastante motivado aí, cara, porque É inevitável você tomar o stress, mano É inevitável você tomar o stress, mano É inevitável você tomar o stress, mano, você tem o que você tem que esperar o stress, mano, e se der o soco vai fazer o stress, mano, e se der o soco vai passar o ser, mano, e se der o soco vai fazer o que você tem que esperar o seu E aí, eu preciso matar esse bicho, velho, e se der o soco vai passar o seu Agora falta só esse maldito ai da frente. É muito naiva. Tá precisando Templar e moderna, obrigado pelo que eu falo, seja bem-vindo Jogo bom? Cara, o jogo é bom, a ideia é boa Agora sim né Ver uma vez é muito bom Agora joga para o 85 horas sem estar perto do final Devia estar acampado ali atrás, sei lá qual fase da minha vida Tá foda isso aqui, não achei até agora um negócio para fazer de objetivo Isso é surreal, você botar um negócio para ativar 3 negócios sem saber o que é na sala Você quebrou a mecânica de reconhecimento do jogo Tem clássicos e isso é bom para isso Aqui, achei um finalmente Ela tem que muito matar esse negócio rápido Dali de trás, porque é foda Já vai dar proteção para todo mundo Nenhum dos modos que eu coloquei afetou a Darkest Dungeon Tá, esse vai matar A mecânica de Darkest Dungeon é do jogo base Beleza Beleza, o cara não quer que eu curie ele Aí ficou melhor ainda Aí ficou melhor ainda Exposado a um ataque de morto Todo mundo morrer de estresse Todo mundo morrer de estresse Depois disso aqui eu vou tentar acampar né Se sobreviver a galera Hummm Vai aquele ali Que eu preciso matar essa bagaça Vai aquele ali que eu preciso matar essa bagaça É muito bônus de crítica e precisão para os caras Ficar acumulando isso ai Quer curar agora? Tá bom, ele não quer curar velho Hummm Vamos tirar a esquiva Toda vez que esse cara me acerta ele dá estresse velho Os dois ataques dele dá estresse Vai ser difícil te deixar vivo antes É que você não deixaram te curar velho Não sinto muito Assim, depois você volta né Mas provavelmente vão perder suas paradas É, os heróis lendários que morrem no tacardio Deixou ai, finalmente É que ele está atordoado, só por isso que ele deixou, certeza É, definitivamente depois daqui eu tenho que acampar Aí aqui a gente dá, deixa eu ver Tirando a velocidade dele Agora que ele não está atordoado ele não vai deixar Então... Joga de posição com a Arqueira, depois eu dou o tiro para frente e desce lá O medo de consumir a mente Sucesso, tão claramente em view Ou é que é apenas um trecho da mente? Pô, eu achei que era um negócio da... Da missão é porra nenhuma velho Ai, que excitadas né velho Ninguém está dando peste aqui velho, então foda-se O ouro eu também não estou apresando, então foda-se Vamos dar uma acampada aqui que o negócio está foda velho Um momento de respite Uma chance de cobrar um próprio contra os heróis Vai dar ruim com certeza, mas vou ter que usar velho Aí aqui, vamos usar esse daqui Aqui, reduzir o estresse em 15 Esse daqui é bom 4 combates Remove penalidade mortalidade, isso não está com isso Vamos Cura 15% remove peste, doença Estava em 1 ponto por 20 rodadas Vamos usar esse daqui no Ornstein Ele não aceitou né Ele não aceitou né Eu vou te contar velho É, cara, é que nem sempre a dificuldade está naquela diversão, né Acho que essa é a maior parte... A dificuldade que alguns desenvolvedores têm hoje em dia Nem sempre a dificuldade está naquela diversão Dark Souls, é divertido? Eu acho É difícil? É difícil? Mas é difícil porque você é ruim, não por causa do jogo Entendeu? Aqui é meio por mecânica que você está sendo... Está difícil, tipo aqui Se eu tivesse reconhecimento normal igual as outras dungeon Não estaria tão difícil assim? Não Porque, ah Revelo aqui e aqui Tem combate aqui? Pô, não precisa ali, não tem ali na minha missão Vou para o outro lado Aqui não tem como evitar os combates Aí só estão me fudendo É meio bosta Você aprende a jogar o jogo de um jeito e chega aqui de outro, tá vendo? Três caras que dá stress, mano Beleza, vida Ok, ele não quer por aí de novo Poxa, mas a falta de coelho aqui é muito boa em fazer essas coisas de reconhecimento E eu estou com um item ainda que ajuda a fazer isso Simplesmente não funciona o reconhecimento aqui, velho Tanto que aparece reconhecimento, aí revela o corredor inteiro Só que a sala não aparece tipo em branco Eu só te mostro o caminho E não é assim que funciona, lá vai o Warnsley e manda ataque cardíaco A pena, eu realmente queria zerar esse jogo aqui, velho Mas estou pensando sinceramente, viu Foi legal até certo ponto A mortalidade foi clarificada em um único ataque É legal poder terminar o jogo, não é mesmo? É legal poder terminar o jogo, não é mesmo? Agora vou ter que apagar toda a série do YouTube, porque né Não vou ter saco, cara Nestaессis da Terminária É legal, vai ter saco, não é mesmo? Eu acho que não vou ter saco, não é mesmo? Eu não vou ter saco, cara Você não vai ter saco, cara Ahn... Dano mínimo é nice, hein? Ahn... Dá pra surtar uma bica lá, né? Ahn... A vitória repressalzada foi... Mas a victoria não é nada mais. Não é possível um negócio desse. Não dá pra fazer esse tipo de missão sem reconhecimento. Essa missão do Darkest 2 é aleatória, se eu fosse em outra ele iria mudar o objetivo, com certeza. Essa aqui tem que ser a missão de matar boss. Acho boss, mato e vai embora. Ficar procurando item foda-se não tem condições não, cara. Olha, é um script bem mal feito então. Olha o tanto que eu já não tenho aqui, cara. Ele não atingiu uns três. Nem foda-se ainda. Não é possível um negócio desse. Não vou conseguir usar esse skill aqui nenhuma vez, porque eu preciso estar na quarta posição agora. Ai, velho. Não. Não. Não, não. 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 É a primeira, cowboy. Quer dizer, é a segunda. Eu resetei depois da segunda missão. Vamos jogar. Aqui lá vamos nós. Muito bom. Se eu der um porradão aqui não vai fazer nada. Eu sei que é pior sem modos, eu tenho certeza que é pior sem modos. Essa dúvida nunca passou por mim. Eu vou te ver com você. Você é monge Cara eu vim aqui e não tinha nada Aqui provavelmente não tem nada também Mas eu vou só pra ter certeza, tem que ter um padrão Eu não quero abrir o mapa na wiki Mas tá quase viu Olha lá Cara eu consegui trazer os cara de volta a vida Se parece o evento Porque da level eu pedi todo mundo de novo Do level 1 ao level 6 Nem fudendo que eu ia fazer isso Então perder o herói é meio que não opção O problema é perder as relíquias né Ah beleza Vocês tem o que? Esquiva? Do outro lado também vai ter dois escorpião desses Esse cara tem duas ações por turno ainda Ai mas nem fudendo Sai daqui inferno Mantenha um monge vivo que ele mata no revídeo Hummm Quero levar um negócio na skill aqui da... Não deixo, não vai da pra ver Vamos sair de precisão Tira a marca do alvo Tá, joga nesse daqui mesmo Tirar a prisão dele Aí aqui, o revídeo ainda tá ativo Vamos dar o chutão que dá mais dano Nesse cara aqui mesmo Toma Você A gente vai jogar aqui a cura no monge Não véi, bate no monge Bate no monge No monge Eles aprenderam, é foda Aí agora a gente usa esse daqui É, acho que o monge ganha na pacada de corpo amigo Esse entornamento ele é 98% Vai que... resistiu... E acabou o revídeo Filho da puta Só porque acabou o meu revídeo filho da puta E aí 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 E agora surgiu um cara da peste E aí E aí E aí E agora o teste verdadeiro. Cuidado rápido ou expire. Mano, por que? O que aconteceu? O que você fez com a cura, velho? Teetando no brinco, enfrentando o abisso Injury and despondence, set the stage for heroism, or cowardice Mais uma flecha, com sorte É, que sorte não existe aqui Era pra eu conseguir fazer essa run aqui De uma vez só Tá bom Uma peça Talvez o ponto de volta É cara, vou levar aqui 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 Puxa a frente da meta Isso Isso Ah, velho, eu nem consegui fazer uma missão nessa bosta Por que que pare desse lugar, velho Dá como encerrado o jogo Depois que eu matei o primeiro boss É isso aí, gente, tá? Sem condições, mano Agora deve estar aqui, aqui Nos últimos dois Até eu dar todo esse rolê nessas duas salas ali Com certeza vai ter um monte de combate Que vai nascer no meio das salas Que eu não vou ter visão Porque o reconhecimento não funciona Ah, meu Deus do céu Por que que eu vim aqui? Esquerda, cima, direita Na verdade, já Esquerda, esquerda, esquerda Baixo, sobe, direita, direita Sobe, sobe, sobe Esquerda, cima, direita Direita, baixo, direita Baixo, direita, baixo, direita, baixo É algo assim É algo assim, é algo assim Se não mudar o mapa, né? Que eu espero que não mude Ó, a gente começa no meio Tamo no meio É o mesmo mapa É o mesmo mapa Vamo lá, esquerda Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Certo Vai foder aqui É o estresse, mano Não tem ninguém pra tirar estresse O estresse que tira aqui é muito baixo Mas vamo lá, eu confio Ativa a revide E lança na cara de comédia Calma, lixo Aqui a gente tem que stunar ele Opa, pegou certo, hein Ou não Ou não Mas ó Dano De boa Tá tankando Você dá mais dano em rank 1, né? No caso vai dar dano no rank 3 Porque o cara tá protegendo ele Quer outra? Peraí 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 Para de pegar horror, porra Pega minha restauração de grupo inteiro então aí Aqui 917 Toma Espadona Foda-se Só solar Para aguentar os Desafios deste lugar, velho Aqui agora a gente pode Já tirar o estresse Aproveitar, né? Já tá mandando estresse do horror E com a outra ação a gente manda Proteger No Longe Eu acho Tá atacando só a linha de frente, né? Aparentemente E aqui a gente dá Chutão Vamos lá, vamos lá, velho Agora é raio na cabeça, mano Toma Flash não vai acertar Então se joga a cura Boa, boa, boa O cara tá batendo 1, mano Tá batendo 1, mano Tá batendo 1, cara A proteção dele tá altíssima, velho Em teoria era pra tá altíssima 90% pelas contas, né? Porque, ó 20% Mais 33 53 Que é o que tá marcando aqui Aí ele ganha mais 40% Se for atacado por esquecido Que é esses bichos aqui 93 Então tá certo Essas minhas contas 90% de proteção dos nossos irmãos aqui, velho Continua a proteção Acho que eu nunca peguei um valor tão alto de proteção Calma lixo Morreu Tira o estresse S, S, S Por enquanto S Por enquanto S Essa expedição, pelo menos, promete sucesso É bom não ficar de full slot cheio, né? Mas vambora, velho Colecionador, acho que Parar perto desse bichinho aqui até é fácil Agora é baixo A gente tem que pegar a parte mais embaixo, velho E aí depois é repetir o mesmo caminho que eu fiz aqui Na esquerda e na direita Estou muito nervoso, irmão Estou muito nervoso, irmão Esse lugar me dá negócio, mano Me dá gatilho Esquiva 19 Vamos fazer o seguinte Ativa revide Tomou O melhor dano que eu vou ter aqui acho que é revide, mano Todo mundo bate em área nesse negócio, velho Olha lá, tomou também Toma a cotovelada Lixo Só acho que não deu tempo de ativar os dois revide Três de dano, comédia O Abyss Returna Mesmo Os mais velhos Os mais velhos Aqui a gente vai ativar o revide agora Beleza Aí usa um negócio que pode aumentar a proteção e o dano do revide Proteção 100% agora, hein? 100% de proteção nos Claymator Pega nós Rapaz, se eu tivesse mandado esses caras no boss ia fazer... Nossa Ia ser tão easy, né? Mas agora já foi O importante é passar a missão, velho Foda-se O boss depois a gente descobre aí o que a gente faz Dá uma cura aqui Chutão Na cara Na verdade rasteiro Na cara desse Quer dizer, se a rasteira não é na cara, né? Rasteira na cara é chute alto Não sei o que eu tô falando, eu tô nervoso, velho, desculpa Flechinha nesse cara aqui Toma Atordou, ok Acabou o revide aqui, velho De novo De novo Aí... 4x8 de dano Tiro bem 4x8 de dano Cura 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 Tá, agora tenta stunar de novo Rasteira Caralho, maluco sortudo, velho Acabou sua guarda Acabou sua cura, amigão Acabou sua guarda, acabou sua cura, amigão Eu tenho que andar com o mínimo de estresse possuindo nesse lugar Mínimo Mínimo do mínimo Aí aqui a gente usa... Proteger no monge Pra dar tempo dele se curar, né? Se bem que se ele bater os dois primeiros ali já... Boa, cura no monge Bem-vindo Vá lá Aí agora aqui... Acho que dá pra ir por aqui e aqui e aqui Lembro que era um caminho muito... Es... De fazer Porque a primeira vez que eu vim aqui foi foda, né? É aqui, é aqui, é aqui Achamos rápido, velho É isso, mano É isso, é isso, é isso Tá fácil de achar agora, velho Não mudou o caminho, velho Porra, agora vamo, velho Vem comigo, vem contigo, menininha Tá easy demais agora Vem em mim, escorpião Lixo Ah, banir Toma essa bala aqui, ó Banir Não é banir não, Demi Sai fora Não Joga ele pra trás Ativa o revígio também O cara tem duas ações ali Duas ações de eu matar, velho Tá, o que eu posso fazer aqui Putz, ele quebrou minha formação, mas também, vamo dar porrada Na dúvida, porrada, velho Boa Isso aí, vai nele, velho Isso, toma Bicho Toma ele Aí aqui a gente Troca aqui Nossa, se o Clayman tivesse ali Nossa, se o Clayman tivesse ali Era dois revígios na cara dele, mano Não, ó a Demi Ó a Demi Não, ó a Demi Sai, Demi Aqui é mod, porra Sai, Demi Sai Monge é foda pra caralho, velho Beleza, tudo normal Aí o cara vai bater lá no fundo, né Tá, aqui, vamo jogar uma curinha Só pra ficar Fica tranquilo Respirar, de boa Fica tranquilo, velho O cara tem noventa e oito por cento de atornamento Quem não põe logo cem por cento, velho Noventa e oito Ahn Ainda tem revite pro turno, então vou dar uma bica na cara dele Toma Hoje não Hoje sim Hoje sim Ele marcou o Soler ali Sai, Demi, caralho Ahn Finaliza o ADM ali, velho Pronto Menos um pecheu o saco, velho Não adianta você vir com esse olho grandão pra cima de mim, não, amigão Você vai tomar sabe o que, ó Você vai tomar aqui, deixa eu ver Pô, ainda tem um turno de revide, né Acho que é melhor renovar, velho Renova, renova, renova Revide é muito bom, vai tomar no cu, velho Cheguei na moralzinha, gostaria de mandar um beijo na tua teta, que isso, velho Deixa ela, esse cara... caralho Os caras, velho O cara chega na... que que é isso? É boa noite É boa noite, Chevers Bate aqui, ó Bate aqui Que é outra Que é outra pra ter, mano Nossa, dois revide na boca, mano Toma DM, ganhamos no revídeo mano, ganhamos no revídeo, não tem nem segredo, ganhamos no revídeo, pode escolher o ataque aí mano, o que vocês querem, chute na boca, rasteira ou socão, pode escolher mano, eu deixei até vocês escolherem Porque o monge entrega mano, o monge entrega, na boca, então vai na boca, toma Você é louco, conta a gameplay agora, para o cara me preparar deu outra história né Seize esse momentum, puxa até o fim das tarefas Rapaz, aqui a gente está com uma gameplay de altíssimo nível, ontem a gente veio aqui, cego, dando pirueta no caos aqui Hoje a gente está preparado, agora é só voltar, fazer o mesmo caminho, não tem segredo, ontem eu fiz uma balé aqui no lugar, eu explorei todas as salas, por isso que eu me fudi Esquerda, acima de direita, você já está errado na real, acho que você lembrou errado Agora direita, direita, baixo, pera, direita, baixo, baixo, é igual aqui, é espelhado o mapa aí, não tem segredo A estratégia permanece na mesa, revídeo Olha lá, veio, contato veio, contato foi, aqui é assim, contato veio, contato foi, na mesma proporção, até pior Eita, aí o cara pegou, nem pegou a ferida Aí ele mandou a play na ferida, sem problema, a gente vem aqui agora para... Protege Solar Para atender ele se curar Aí o contato veio 12, tomou 12 Quero de gastar as bandagens que eu tenho Trouxe uns bandagens para o motivo Respira aí Solar, respira que está tudo tranquilo Tá, vamos usar aqui também, outra bandagem, trouxe 12 bandagens para o motivo Aí vou invocar o Fantasminha agora para dar duas curas, né Porque aí tem a minha cura e a cura do Fantasma Se isso não está na gente Sete de vida Não, vamos marcar aqui, pá Sua ainda está protegido por um round e saiu agora Ah, tudo bem Boa Pegou o melhor cara para curar, é isso aí Hummm Acho que você não pensou muito bem nesse ataque aí, amiguinha Putz, cruza 0, pode curar de 0 a 8 cruza 0 Tá bom, né Ahn... É um de raia, né velho Lightning Ainda estou com revite por um turno, vai sair nesse então, né Vamos curar o monge Gastando as duas ações Bem na hora, velho Bem na hora, o cara está caindo na maldade, velho Ahn... Vou jogar um Restoration de novo Não sei se está acumulando ainda porque desapareceu o valor, agora só aparece Restoration Eu espero que acumule, velho É, aparentemente a gente está acumulando porque está curando mais agora Tente stunar esse cara aqui Ele é o único que dá dano Fuck Morreu eu acho, hein Você é louco, o monge é muito forte, velho Vou colocar os quatro monges quando eu vier aqui de novo Quatro monges e não me arrependo Vou grindar quatro monges no level 6 e vou estar fazendo boss aqui Dá licença aí, Cadáver Desculpe-me Desculpe-me Mas... WTF O cara se morde e se cura? Alô Medicina, estamos perdendo tempo aí, velho Que porra é essa, mano? Achei que eu só curava os outros, só Desculpe-me 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 Ah, ele cura, ele se morde e cura o outro, entende isso aí Ah, o cara sai que fica sangue pra curar o outro, viu Aí quando ele curou ele mesmo aí eu fiquei confuso, velho E aí eu fiquei confuso agora, hein Ah não, tá certo, tá certo, eu que estou doido aqui O combate está fechado, a estrela que se tornou Já vou invocar o Fantasminha lá, mano Vambora Pro Mago, boa noite, olha pela presença aí, velho Já tem que gastar uma bandagem aqui E aí Não, mano, não joga pet nos caras, cura um monte Vai curar o ataque da cheia, velho Aí é burrice Pronto Formação de revite está feita, velho Vambora Toma O monge voltou motivado, velho, ele teve flashback do herói do anime, velho O cara voltou motivado depois de perder aqui, velho Hummm Vou finalizar o cara ali, né Melhor Embora ele seja menos perigoso Ele atrapalha um pouco os alvos Tira um pouco de estresse aqui, aproveitar que ainda estou com revide E... Protege o Solar E acabou o revide Tem que aproveitar quando está com dois turnos de revide Para tirar o estresse de alguém E a vitória triplante Mas vitória não é a nossa Vitória precária, foi com mais três aqui Precária, respeito a minha história, você muda isso Tá, agora é aqui Agora é dois escorpiãozinhos, vamos lá É, mesma coisa, mesma coisa Mesmo jogo, mesmo gameplay, velho Agora são quatro ações para tomar revide, velho Então vai dar muito bom, vamos lá Mesma estratégia, gente Tá funcionando Aí agora eu vou marcar você Deixa vim, velho Porra, tá marcado ali, velho Você vai atirar no quatro, maluco Revide aqui Beleza Vem, vem com tudo, escorpião E aqui a gente joga Restoration Raios na cabeça Hummm Peste de dez danos Tá, beleza Deixou revide Mas machucou isso aí, velho Calma lá, calma lá Fiquei dodói aqui, velho A tordoar ele é meio Hummm Vamos focar no primeiro, velho Revide e foca o primeiro Parece que não tá pegando a restauração do Solar, velho O que tá acontecendo? Ô Solar, não faz isso comigo não, mano Tá, tomei um Westos Flask aqui no maior Steel Dark Souls Foda-se Eita, que os caras quer o Solar, mano Eita, ficou pessoal o negócio Cara marcado ali, dois revide Nossa, mas marcado não tá funcionando mais não Quebrou Quebrou Vou ter que jogar proteger ali atrás agora Tá foda Revide E proteger Esse cara tá ignorando tudo aqui Esse aqui Acho que esse aqui é bom, vamos lá Raise the Sun Vai durar o combate inteiro Aqui vou ter que usar revide de novo Menos horror que a gente vai receber, velho Estou tenso, estou tenso Boa, todo mundo aceitou Ai, tomou Nossa, toma na boca Esse é o melhor ataque Esse é o melhor ataque Porque não dá dano ele tomar revide, velho Melhor ataque Nunca critiquei Tem que proteger ele atrás de novo Nossa, o monge apoiou muito agora, velho Ainda estamos com dois turnos de revide então Chute na cara Primeiro Primeiro tá quase, velho Tá meia bomba ali Nossa Ai, por que você vai no solero, velho? Tem três alvos que você pode acertar e você vai no solero, mano Por que faz isso comigo, Julio? Revide Não tem tempo para tirar estresse não, mano Desculpa aí, velho Proteger o suporte Sem suporte a gente deita aqui, velho Vamos lá, estaca essa merda de restauração aí, velho Vamos apurar 20 por turno Sai, porra Larga o Soler Larga Larga ele Deixa ele viver Saco, velho Bicho chato, mano Então eu tenho maior chance de dar critico agora Esse aqui dá mais dano Vai que funciona, né? Aparentemente não funciona não Ainda bem que eu estou protegendo ali, velho Não posso parar de proteger nunca aquele lugar, velho Meu amigo, se eu parar de proteger ela, ela morre, velho Acho que o problema é posição 3, né? Eles estão programados para focar na posição 3 Acho que o problema é posição 3, né? Eles estão programados para focar na posição 3 Até aqui ativa o revide A sangue A sangue A sangue Pega essa cura então aí, o lixo Ainda está... não, protege de novo Só dura um turno essa bosta É foda, né? Solado, lixo Solado, lixo Solado, lixo Solado, lixo Porque não dá para você parar para bater e curar, velho Então você tem que fazer os dois Ah, boa Acertou a boca, muito bom, velho Morreu Uh! Uh! Vai lá e já volta Vambora, caralho Vambora Grita aí, meu irmão Eu vou acampar... eu acho que vou acampar aqui, velho No meio Acho que no meio é uma boa para acampar Porque não era muito longe o outro, velho Eu não lembro quanto eu subi para chegar no outro, velho Mas assim, eu não achei nem onde estava o outro, né? Eu só chutei que como eu achei um aqui O outro estaria aqui e o outro estava em cima Porque eu andei para caralho da outra vez Deve ser isso Eu vou acreditar que é isso Ele está totalmente reto indo para cima aqui Tem umas pequenas curvas, mas sempre tem que focar indo para o meio Para o possível Ah, acho que dá para comentar... Ah, eu tenho dois negócios para acampar, né? Vamos ver se a skill dele está certa aqui Então vamos dar uma acampada aqui Tranquilo Vamos descansar Foi uma parada tensa Vou tirar estresse agora acampando Primeira coisa aqui, né? Buscar um noturno Tá, já deu certo ali Ah, não é só se estiver aflito que é dois estresses, tá? Ahn... É, não era para você que eu queria usar isso, eu achei que podia escolher o companheiro Mais chance de virtude em quatro combates seria muito bom Mas eu preciso tirar o estresse dessa galera aqui Esse daqui de guarda seria maravilhoso, velho Porque ele vai aumentar praticamente um turno, né? Da guarda Ele ganha mais proteção do que eu estiver guardando, então eu vou passar de 100% velho E isso é para ir ainda mais O que mais? PV máximo? Hum... Não, não, não Cura de estresse... Stashima 75 Quatro rodo combates Pera que eu vou gastar dois, né? Uh, caralho Acho que já saí da skill Claro que já foi Tenho três pontos Quase velocidade de skill para um companheiro Então vou usar esse daqui, velho Pô, esmarreu duas habilidades de cura do modo sister, né? Hum... Não, mas tá de boa Eu tô usando só o counter praticamente dela E tirar estresse Então já ajuda É, filho O cara é o Black Wall aqui da gameplay Subindo, vamo lá Vamos testar se tá bom o negócio agora Mano, vocês podem largar o Soler por um momento, velho Por favor, larga ele Vamo ver Quanto tempo ficou a guarda É, continua dois, não entendi agora Hum... Não gostei não Se o mod vem em algum pack vai todo individual Todo individual, cara Ainda tem uma coletânea se quiser baixar Hum... Não então, mas aqui fala que aumenta a duração da guarda, ó Guarda duration, 50% Parece que não aumentou nada Sei lá Só pra ficar esperto Só pra ficar esperto Ih, morreu É, amigão, hoje não foi seu dia Chute na boca Chute na boca Flechinha Bem pensado, né Bem pensado, né Bem pensado Vamo tirar o stress aqui deles primeiro E... E... A gente pode agora Se marcar Aproveitando que a gente já tem o tempo da guarda aqui Aumentar o dano do revide Tem que o revide acabar agora, então não deu tempo Uh... Nossa... Essa doeminha Damn boy Burning the holy flame Ah, chuta Vai sair o revide Vai sair o revide A gente devia ter ativado o revide Ah, tudo certo Tudo certo Hum... Cara, foca em tirar o stress, ele vai morrer de papelete já Aproveitar pra curar aqui, né Já que permanece a restauração Toma Como a vitória se monta Então também vai resistir Tá, aqui que é a parada agora Pelo meio entendimento tinha uma sala aqui em cima Que eu lembro, então tudo faz lá que eu vou Da outra vez pra esquerda ou pra direita agora Pra ver se eu fujo alguma batalha Tá, aí Já ative o negócio latr s íntimo Já ativei o negócio lá atrás Lá ativei o nosso que sufo, acho que não tinha ativado Tava ate um ataque agora Muitos olhos. Vídeo. O fim se aproxima. O que é o que dos caras. Obrigado Fantasminha. É esse reforçar aí. Precisão e crítica dos caras aumenta. E acumula horror isso aí. Ativa o revídeo que vai acabar. Vamos aumentar o dano do revídeo. É bom atirar esse sangramento aí. Cheio de bandagem para gastar ainda então não vamos ter dó. Pior que eu nem sei se seria melhor ver os trinches de molde. Tem tanto trinche bom que eu peguei que todo mundo pode usar aí. O que esse cara faz sozinho? Terror, ok. Isso é realmente um problema. A mesa que a gente tem é raio. Obrigado Fantasminha. Sempre bom quando você acerta o alvo. Vamos tirar o estresse. Tenta e nove. Vai nos processos. E aqui vai. Pum. Esse cara errou um pouco e fica parado mano. Pode isso. Tira a proteção. Um... Veio, tá bom! Vou, vamos lá! Dá para acertar a flecha ali. O cara está em posição 2. Dá para acertar a flecha ali. O cara está em posição 2. Está lá! Esses animais criaturas podem ser cumpridas. Eles podem ser cumpridas. Tá, e aqui agora? Eu chuto que é pra cima Se for pra seguir um padrão Tem que ser pra cima Esse aqui eu realmente não sei onde tá Ai, por favor que esteja aqui Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Não tá aqui, puta que pariu Ai, vendo onde vai que tá essa merda, mano Talvez subindo mais Tá, gente, vou com o Fantasminha ali Pode dar um pouco Por enquanto não precisa proteger ninguém Foca em dar dano, né Esquiva é a meta, mano Esquiva e contra-ataque é a meta desse jogo Não tem como não É a melhor coisa, mano O cara nem já não dá dano, toma dano, mano Ele nem não é no seu turno ainda Aí é foda Beleza, foi um Então, se o cara não tinha tentado Eu tive Soco, ele tinha que tirar a proteção Já que ele tava protegendo Foi isso agora Tira a proteção daquele cara lá de trás Que ele é mais chato E aí eu dou flechada E matou ele O raio Tá, o raio não matou O flash eu termino de matar Matou, boa fantasminha Isso aí, ué Aí agora Flash não acerta lá, então Restauração Eu adoro a classe desses irmãos, acho muito criativo De verdade É uma maneira de você trazer 5 pessoas Para o jogo Só que continuando Com a mecânica de 4 Que isso, nada feio Incesto não Parou Lightning Tem que ser aqui, velho Porque, ó Seguindo a lógica aqui Todos eu andei 2 salas Para chegar aqui, né Mas aqui eu já andei 3 1, 2, 3 Tem que ser aqui, velho O que vocês acham, gente? Será que é aqui? Será que eu gasto acampamento agora? Para garantir? Basicamente é uma forma de roubar Que roubar, mano Você liga? Você acha que é aqui também, gente? Mas acampamento é bom Que dá bônus de combate, Meg Aí facilita um pouco, entendeu? Eu vou acampar E aí, a gente faz daqui Ué, isso aqui é novo Ação bônus Isso aqui é bom, hein Um grupo Mais chance de aumentar o dano Mais chance de crítico Menos dano de estresse Por favor Aí a gente coloca agora 10% de chance de virtude em 4 combates Aumento estresse em 7 Vamos lá De boa Aí faz daqui Aumenta a duração do negócio Fechou Não, mas perder acampamento É de boa Nem estava precisando mesmo Butim? O que é butim, mano? Por favor Shakira Por favor, Shakira Que esteja aqui Tá aqui Cão de carne Que porra é essa? Poxa, o nome do voguei apanhar E eu que te apanho, velho Nossa Ah, não Atordoou, velho Claro que a gente já conversa, escorpião Só deixa eu chegar em você Meu, sabe o que eu fico puto? Que esse grupo Ele não tá sofrendo nem um bocadinho Nesse lugar Aí depois vem aqui o negócio Ai, eu não quero voltar Sendo que os caras Tão aqui, ó Ai, Darkest Dungeon Que problemão Problemão Darkest Dungeon, né Nossa, realmente Um lugar horrível Nossa Acho que eu fico triste, mano Que inferno Os caras estão nem sofrendo Mano, inferno 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 é essa mecânica Ok Ok, vamo Aumentar o dano do revígio, velho Mano, isso aqui eu vejo na minha esquina, velho Se eu sair na rua aqui agora Eu vejo isso aqui na rua, velho Isso aqui não é nada Esse fundo aí Não, foquem em jogar a cura Porque o cara tá jogando peste, velho Estão Morreu Morreu Uh, um de vida Não, os caras são demônio fotógrafo, né, velho O cara fica só revelando aqui As fotos Foda, esse cara é um inferno, né Só um fotógrafo, gente Nada demais, velho É um fotógrafo na mente de alguém Tem que ter um problema mental, mano Só isso Só isso Ah, estamos aqui pra cuspir fatos, velho Aqui vem um novo desafio Aqui vem um novo desafio Aqui vem um novo desafio Igual o mojo faz Troca aqui Para poder usar o raio Para poder usar o raio Morreu Uh, esquivou de um Ah, só calma e me jogar para trás Rasteiro Quê, tordoado, fracassado O monstro O monstro Não tem mérito intrínseco Se independe given��는 A humanidade Ordem Quê, 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 quê Ué, ué, um ConsAT E aí Isso é tudo? Nem suamo, velho Abertura